Eu te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisar sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem De fonte, fonte sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Eu te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Eu te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Eu te fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rage Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota com vontade É muito bom吃 que você é um humorista A CIDADE NO BRASIL